Ele atirou gol do Barcelona. Opa, aqui nesse intervalo vamos agora a um ping pong aqui com o mano Quiabo. Quiabo, uma cor. Rosa, rapá. Muito bem, Quiabo, se você pudesse levar uma pessoa pra ilha deserta, quem seria essa pessoa? Que safadeza é essa, rapá? Safadeza, rapá. Bem, calma, calma. Agora, Quiabo, vamos ver aqui, uma frase. Ih, gatinho, beleza? Ih, gatinho, ih, gatinho. Quiabo, um sonho. Show do Iron no Brasil, rapá. Vai ter show do Iron, rapá. É isso aí, esse foi Quiabo por ele mesmo.